Música Bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Já vai deixando o seu like, deixa o seu comentário Compartilhe o vídeo com meu amigo Se inscreva no canal E esse vai ser um vídeo mostrando mais uma casa abandonada Mais uma casa histórica, antiga Ando Bólatra é o barulho dos cachorros A casa de madeira A casa é bastante antiga Oi? Fazendo um vídeo aqui Eu falei lá com ela Não, mas eu não vou entrar Eu faço só por a parte de fora aqui Eu falei lá com ela Obrigado E o telhado Um telhado de telha É uma casa Com mais de É quase 100 anos já Bem antiga Com o formato da janela A janela Tem um cachorro Tem uma varanda na casa Tem uma varanda? Tem um tanque? É uma casa com telha Hoje em dia não se encontra mais casa com telha Só Os modelos novos Casas com modelos novos Essas são telhas antigas Telha de barro Vou mostrar um pouquinho a parte Mostra a parte de trás da casa Abandonada E a madeira está bem ruim Imagina quantos anos já não faz Mas que não é pintada A madeira da casa Parte de trás da casa Abandonada Aí temos o porão O porão da casa Mostrar um pouquinho para a galera Uma casa abandonada Uma casa histórica Antiga Quem está chegando agora no canal Já deixa o seu like Deixa o seu comentário Convido a todos Para se inscrever no canal Sempre está tendo novidades Aqui no canal Ao acaso Mostrar mais a parte de trás E a madeira está bem deteriorada Bem já Bem comida já Para o copinho É como é muito antiga Olha a casa E aí E aí Vamos lá. Aqui temos um totó, cachorrinho. Vai ser um vídeo curto, ó. Porque a casa está fechada. Galera, mostrando mais, ó. Aqui nesse local que tinha outra peça que foi desmanchada. Está aqui, ó. Ó. Tem uma noção aqui, ó. Como é que é a casa? Estou fazendo um vídeo aqui. Então, o que é isso aí? Na casa abandonada. Fazendo um vídeo da casa abandonada. A casa abandonada está aqui, ó. Mostrando aqui esse ano. Aqui tem mais uns empolhos de palha de madeira. E aqui existia uma peça também. Fazia parte dessa construção. Ela foi desmanchada. Esse foi o vídeo mostrando um pouquinho. Vai ser um vídeo curto, ó. Mostrando a casa abandonada. Espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.